Então, o item 8, processos 48.100, 11.01, 1997, 11 e 48.500, 16.02, 2011, 31. Autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida, referente à implantação de reforços e instalações de transmissão sob responsabilidade das centrais elétricas do Norte do Brasil S.A., Eletronorte, e retificação da portaria DINAI 371, de 97. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Portaria DINAI 121, de 97, autorizou a Eletronorte a implantar a linha de transmissão denominada Interligação Elétrica Brasil-Venezuela, 230 KV, destinada ao atendimento do sistema de distribuição do município de Boa Vista. Esta portaria também determinou que a autorização integrasse-se à concessão da Eletronorte para todos os efeitos e vigoraria pelo prazo da respectiva concessão. Portaria DINAI 371, também de 97, aprovou o projeto básico apresentado pela Eletronorte relativa à subestação Boa Vista, 230 KV, localizado no município de Boa Vista, Roraima. Conforme o artigo 2º da portaria, a linha de transmissão cujo projeto básico se aprova no artigo 1º, considera-se instalação de âmbito próprio de concessionária de distribuição, conforme o parágrafo 2º do artigo 17 da Lei nº 074, de 95. Conta do processo que, em 98, foi enviada à SGE pela SCT, proposta de retificação da portaria DINAI 371-97, para que o artigo 2º tivesse a seguinte redação. A referida à subestação considera-se expansão de atendimento ao sistema regional Boa Vista, no termo do artigo 12 do decreto 1717, de 95. Entretanto, em 1 de 6 de 99, foi publicada no diário oficial a retificação da portaria 371 do DINAI, e o artigo 2º foi retificado com um texto diferente do proposto pela SCT, somente incluindo o texto da abstração cujo projeto básico em substituição anteriormente disposto no artigo 2º, ou seja, não teve o efeito que a SCT desejava. Resolução 201-2001 autorizou a eletronorte a importar da Venezuela 200 megawatts de potência e energia associada para suprir os mercados do município do Boa Vista e outros municípios de Roraima, pelo prazo de 20 anos. Em 7 de 4 de 2011, a SRT e a atenção ao disposto na consolidação de obras da rede básica, período de 11 e 13, requeriu ao eletronorte informações detalhadas acerca do reforço a ser realizado na subestação Boa Vista. Em resposta, a eletronorte apresentou orçamentos, cronogramas, plantas e memoriais descritivos dos projetos. O contrato de concessão de transmissão nº 3 de 2012, celebrado entre a União e a Transnorte Energia S.A., em 25 de 1 de 2012, regula a concessão da instalação de transmissão referentes à interligação Manaus-Boa Vista. Em 28 de 6 de 2012, a SRT recomendou a autorização desses reforços, bem como o estabelecimento dos respectivos valores das parcelas adicionais da RAP. A minuta de resolução autorizativa foi chancelada pela Procuradoria. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria chancelou a minuta de resolução autorizativa, a qual está em condições de ser deliberada pela Diretoria. Antes de tratar da autorização de reforço na subestação Boa Vista, ressalta-se a necessidade da portaria de inai mudança, né, retificação da portaria de inai 371 de 97, conforme havia sido proposto em 98 pela SCT, pois a subestação Boa Vista não se enquadra como instalação de âmbito de distribuição. Ou seja, se não fizesse a retificação, os reforços não podem ser autorizados, porque estaria sendo autorizado um reforço de transmissão em uma subestação da distribuidora. Esse fato foi constatado durante a análise dos processos aí de Estado, referente à autorização das instalações que hoje compõem a Interligação Brasil-Venezuelas, instruídas em 97. Ressalto que a subestação Boa Vista não teve seus ativos transferidos para a concessão de distribuição do Estado de Roraima, uma vez corrigida a publicação da portaria, a responsabilidade pelas obras é da Eletronóide. A subestação Boa Vista, após a entrada em operação comercial da Interligação Manaus-Boa Vista, será classificada como uma subestação da rede básica, mantendo-se sob responsabilidade da Eletronóide. O adicional da RAP, relativo às instalações que já estão em operação comercial na subestação, e que passarão a ser classificadas como rede básica, será estabelecido em processo específico. localizado em Roraima, a subestação Boa Vista possui dois transformadores de CMVA, uma entrada de linha 200KV para a LT Santa Helena-Boa Vista, utilizada para importar energia da Venezuela, além de reatores de conexão em 69KV, que alimentam o município de Boa Vista. Proposto ao contrário do que eu tinha dito ontem, em conversa com os diretores, não vai ter qualquer modificação na configuração da importação, nem de custo. Portanto, não tem pago tarifário, fica tudo como está. As soluções apontadas pelo planejamento estão resumidas na tabela 2, que está mais adiante. Quanto ao cronograma de implantação, em 30 dias a Eletronóide deverá encaminhar a CFE, o cronograma detalhado da obra, respeitadas as seguintes datas e limites. 25 de 1 de 14, para adequação aos procedimentos de rede, 25 de 1 de 15, no caso da implantação do terceiro transformador dos anos 30, 69, 13.8KV. Ressalto que o recebimento da receita referente às adequações da subestação Boa Vista iniciará a partir da entrada em operação comercial do empreendimento. Entretanto, apenas a partir da interligação ao sistema interligado, os pagamentos serão realizados, considerando o período pró-rato, que na realidade é uma obra que está sendo autorizada para preparar a subestação Boa Vista para a interligação. Portanto, a receita, a empresa só receberá de fato a receita depois da interligação. Essa razão de esse caso aqui, eu não ter colocado o meu bloco em função das explicações adicionais. Quanto ao item 18 em diante, que é a explicação de como se deu a composição da RAP, da RAP, isso é procedimento normal, como todos os outros processos. E o quadro mostra, de forma resumida, as obras com os valores de investimento e as respectivas RAPs. Dentro do exposto, considerando o que consta dos processos aí listrados, voto pela emissão de resolução que retifica a portaria de NAI 37197 e de outra que autoriza a Eletronorte a realizar os esforços. Eu sei, tem duas resoluções, uma só retificando e outra resolução que autoriza a RAP. Reforça a instalação e a transmissão sob sua responsabilidade, estabelecendo o correspondente valor das parcelas da RAP. É o voto. Ok, em discussão. Isso fica, mas ele vai receber quando tiver tudo. Ok. Em votação. Voto com relator. Também voto com relator de premissão de resolução que retifica a portaria de NAI 37197 e outra que autoriza a Eletronorte a realizar a reforça a ação de transmissão sob sua responsabilidade, estabelecendo o correspondente valor das parcelas de receita anual permitida.